Analisamos hoje os documentos da prestação de contas relativos ao ano de 2023. Embora seja no essencial um documento técnico, não podemos esquecer que expõe as orientações públicas deste município, deste executivo em exercício. E como diz na gíria, quem ganha o governo. No plano de desenvolvimento estratégico, podemos verificar, com admiração, várias rubricas de projetos vencedores do orçamento participativo, com execução nula. O orçamento participativo é uma iniciativa democrática que permite ao cidadão participar na decisão sobre a aplicação de uma parte dos recursos públicos. No caso específico da Câmara Municipal de Oeiras, o orçamento participativo pretende oferecer aos residentes a oportunidade de propor e votar em projetos específicos que desejam ver implementados no seu concelho e freguesia. Ora, um município com a identidade própria, com elevados índices de qualidade, que desafia o cidadão a apresentar projetos, que desafia, e bem, os jovens a participarem nas Assembleias Municipais Jovens. Tem que saber executar, de forma mais eficaz, aquilo a que se propõe. É possível fazer mais. Disse. Disse.